Jogo importante da base, time do Vasco treinando para jogo decisivo na sexta-feira e um atacante argentino que pode estar no radar do Vasco ainda para esse ano. Todos os detalhes você confere agora nesse Boletim A V especial de terça-feira. Você sonha com seu time de futebol composto por jogadores reais há muito tempo? Olha a oportunidade! O Futebol Team Game foi criado para realizar esse sonho. Esse é um gerenciador de futebol online com a construção de sua própria carreira. Você se cadastra rapidamente, escolhe uma posição e imediatamente começa a participar da festa. E há muitas maneiras de você se empolgar e entrar nessa festa. Treinando, conseguindo um emprego para ganhar dinheiro e continuar treinando e melhorar o seu personagem. Não se esqueça de comer na sala de jantar para ter energia para alcançar o maior sucesso. E agora o mais importante que são os clubes. Você pode participar de um deles ou criar o seu próprio. Explore táticas, configurações, treine junto, melhore seu estádio, acompanhe as estatísticas e participe de partidas com o seu time. Siga o link na descrição ou então o QR Code fixado na tela. Obtenha 600 de energia e 500 mil euros. Esse bônus no início ajudará você a alcançar logo o sucesso. O resto está em suas mãos. Futebol Team Game. Beleza, galera ligada nesse Boletim A V especial de terça-feira. Vamos trazer muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então, mais uma vez, eu peço para você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo e você inscreva-se no canal. Acione também o sininho das notificações. Deixa logo o like nesse vídeo, é só clicar no curtir porque ajuda bastante e sempre compartilhe. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos, nas suas redes sociais e avisar para todo mundo que tem vídeo novo no canal Atenção Vascaínos. E hoje vai ter bola rolando para o time Sub-17 do Vasco, que tem um adversário muito difícil no primeiro jogo da final da Copa do Brasil da categoria. O Vasco vai a São Paulo encarar o Palmeiras no Allianz Parque com presença de público e transmissão para todo o Brasil pelo Sport TV. O técnico do Vasco, Gustavo Almeida, trabalhou ano passado no Corinthians e conhece muito bem esse adversário. Só que é uma dúvida, a gente não sabe ou não da utilização do atacante Rayan, que é um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada. Jogador de 15 para 16 anos, mas que é um fenômeno na base do Vasco e a gente ainda não sabe da utilização ou não dele para essa partida. Mas há outros nomes importantes se destacando também, como o lateral direito Paulinho, o volante JP, além do meio campo Estrela e os atacantes André e GB. Então a gente vai torcer muito para esse time do Vasco buscar mais um título para a base, que vai ser muito importante. Lembrando que a partida da volta está marcada para São Januário, 11 horas da manhã no domingo. E olha, com presença de público e a gente tem certeza que vamos empurrar o Vasco para buscar mais um título na base. Já o time profissional do Vasco começou a treinamento hoje, visando a partida de sexta-feira contra a equipe do Operário, 7 horas da noite, em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Maurício Souza estuda a possibilidade de fazer duas mudanças no time, uma obrigatória e outra por ideal. A primeira é por conta do lateral direito Gabriel Dias, que dificilmente vai jogar essa partida. Ele tem um problema no joelho direito e não deve jogar esse jogo contra o Operário. Por isso, o Everton deve ser o seu substituto. Mas também, Léo Matos corre por fora em relação a essa vaga, vai depender muito dos treinamentos durante essa semana. A outra possibilidade de mudança é no comando de ataque. A entrada de Raniel, que fez o gol da vitória contra o Londrina, voltar ao time titular. Ele, que é o artilheiro do Vasco, na competição com quatro gols, ocupando a vaga que seria de Getúlio. Mas, como eu disse, todos os detalhes durante essa semana, até quinta-feira, para a gente saber exatamente quem vai ser o centroavante do Vasco para o jogo contra o Operário. O que está certo, sim, é que o Vasco vai ter um grande reforço para essa partida. A torcida do Vasco já comprou os 22 mil ingressos e vai lotar São Januário, empurrando o time para buscar essa vitória contra o Operário. Seria a quarta seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. E o lateral-esquerdo, Edmar, falou hoje na coletiva de imprensa sobre a importância da torcida do Vasco nesses jogos em São Januário. Cara, eu acho que desde o início da Série B, não só eu, mas os jogadores, na maioria das entrevistas, tem ressaltado o quanto a torcida tem sido importante, o quanto a torcida tem nos abraçado. E, realmente, tem sido um grande forte nessa campanha nossa da Série B. Esperamos aí que na próxima sexta-feira a gente possa lotar São Januário, fazer uma festa linda. Para que todos juntos conseguimos mais uma vitória que vai ser a segunda oportunidade de falar para todos nós. Alô, turma. Tudo bem? Estou passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal. Está acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E, exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total. Indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 quilômetros e muito mais. Preços, R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro. R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E, para fechar esse boletim a ver, vamos trazer aqui uma informação. De acordo com o jornalista Javier Niesta, jornalista da ESPN da Argentina, ele trouxe a informação de que o Vasco estaria interessado no atacante Salomão Rodrigues, de 22 anos, do Godoy Cruz, da própria Argentina. É um jogador que é atacante, jogador atacante finalizador. Em 17 jogos esse ano, ele já fez 9 gols pela equipe do Godoy Cruz. E, de acordo com o próprio jornalista, o Vasco estaria interessado em adquirir 50% dos direitos desse jogador. Claro, se a SAF for implementada no Vasco e seria adquirido pela 777 Partners. Uma informação importante é que esse jogador, segundo o site Transfer Marketing, ele é avaliado em 800 mil dólares, algo em torno de 4 milhões de reais. Então, a gente vai ficar aqui na apuração, buscar se essa informação é correta ou não, e você vai saber todos os detalhes aqui no canal. Atenção, vascaínos! É isso, galera! Esse foi o Boletim a Ver de Hoje, rápido, dinâmico, objetivo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece, nessa terça-feira, trazendo muitos detalhes para você. Então, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, faça parte dessa família, que somos mais de 180 mil inscritos, e eu conto demais com a sua inscrição. Clique aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo, e sempre compartilhe para ajudar bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E hoje de noite tem o nosso Avene News, com muitas informações, um pouco antes do jogo do Vasco no time Sub-17, a gente vai trazer o Avene News com todos os detalhes, e depois assistir a partida entre Vasco e Palmeiras pela final da Copa do Brasil Sub-17 no Sport TV. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui, até amanhã no Bom Dia Gigante. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho